Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo da empresa Pesca Aventura e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carretilha para pesqueiro. Essa semana eu venho falando com um cliente meu e a gente recebe bastante pergunta com relação a isso também. Que carretilha é boa? Que carretilha comprar? Qual é a melhor carretilha para usar? O que acontece? Primeiramente assim, que carretilha é boa? A gente recomenda que se compre uma carretilha, seja lá 150, 200, 300, 400, que cumpre em uma loja em que você possa ter uma assistência técnica. Por quê? Isso aqui é um equipamento, é uma máquina, então você pode, num caso ou outro, pegar um equipamento que pode estar vindo com defeito. E aí você comprando num lugar seguro, você consegue ir lá devolver o produto ou trocar o produto desde que esteja dentro do período de garantia e desde que seja identificada uma falha no produto. Então a gente recomenda dessa forma. Que carretilha é boa? Que carretilha comprar? A carretilha que você vai comprar depende muito do uso que você vai fazer e do quanto você quer investir. Muitas vezes a gente coloca no grupo de WhatsApp lá, viu gente, que carretilha eu preciso comprar? Eu estou querendo comprar uma carretilha para pesqueiro e tal, tal, tal. Só que eu não tenho muita grana, eu estou querendo começar agora e só sempre tem um uso que fala, meu, eu compro uma Shimano, não sei, Shimano custa 1.500, 2.000 reais, para quem quer começar? Não é um bom investimento de imediato pensando no bolso também. Então nós resolvemos fazer esse vídeo para tentar ajudar você a decidir que carretilha comprar aí para o início, ou para uma pescaria intermediária, ou para uma pescaria mais top. Primeiramente, verificar o quanto você quer investir no equipamento. Então existe equipamento na faixa dos seus 200, 250, 300 reais, 400 reais, 500 reais, 700 reais e assim vai. Pensando no equipamento que seja um pouco mais barato, vamos pegar um exemplo aqui, sem falar de marca, nada, mas uma carretilha que caiba aí uns 90 metros de linha 0,37 na faixa dos seus 250 reais e um freio aí mais ou menos de 4, 5 quilos. Se você for pescar num pesqueiro que o lago não seja muito grande, essas carretilhas aí, perfil baixo, conseguem atender. Geralmente assim, se você precisa saber o tamanho do lago, você vai lá no Google Maps, clica com o botão direito do mouse e medir distância. Então você colocando de um ponto a outro, você consegue medir a distância do lago. Vai ter, vou dar um exemplo, de repente um pesqueiro que tem uns 60 metros de um lado ao outro, você vai precisar de pelo menos 30 metros, que é a metade do tanque, mais uns 15 metros, no mínimo 45 metros de linha. Para 90 metros, 100 metros, sobra mais 45 metros de linha para o peixe brigar. Então uma carretilha dessa para tanques menores vai conseguir trazer um peixe para você e vai te atender com um preço razoável. Fora isso, um freio de 4, 5 quilos, você consegue pegar um peixe aí na faixa dos seus 15, 20 quilos com uma carretilha desse porte. Então consegue sim começar a pescar com uns 250 reais. Depois disso tem outras opções, na mesma categoria, que vão de 350, 450, 500 reais. Depois disso, entra para uma segunda linha de carretilha, que são as carretilhas que tem um freio maior, na faixa dos seus 8, 10 quilos, também tem uma capacidade de linha maior. Para quê? Para você conseguir começar a pescar em tanques maiores. Um exemplo, o Tancão do Maeda, que de fora a fora, de um lado para o outro, tem aproximadamente 100 metros. Então você vai precisar de pelo menos 50 metros, que é a metade, mais uns 15 metros mais para frente, vai dar uns 70 metros e 40, 50 metros para brigar com o peixe, dependendo do peixe que você pegar. Porque lá já tem uns peixes grandes, né? E aí a gente já recomenda essas carretilhas aí, da família média, né? Perfil baixo, mas com grande capacidade de linha e um grande freio também, um freio um pouco maior. São carretilhas que vão estar em torno aí dos seus 500 a 700 reais, né? Aí depois, se você tiver uma condição muito longa de arremesso, que você precisa de uma quantidade muito longa de linha, uma quantidade muito grande de linha, aí já entra a Big Game, vou dar um exemplo aqui, essa aqui é a Titan Pro 12.000, que é uma carretilha que possui uma capacidade muito grande de linha e tem um freio muito bom. É um freio de 12 quilos ou 14 quilos, que você pode arremessar bem longe, se você tiver condição, arremessar bem longe e que você não corre tanto risco de tomar uma zerada de linha. Então, resumidamente, o que eu preciso? Do que você precisa? Quais são os itens que você precisa definir para começar ou para comprar uma carretilha? Primeiramente, procurar uma loja que te dê uma assistência, porque isso aqui é um equipamento, né? Isso aqui pode vir com alguma falha na montagem, na produção dela. E se tiver, você vai nessa loja que você comprou com condição de fazer a troca ou fazer o reparo. Quanto você tem para investir? Porque os produtos fariam de R$150, R$200 até R$1.000, R$1.200. Qual a frequência que você vai usar e que tipo de pesqueiro você vai pescar também? Se a grande maioria for pesqueiros menores, com tanques menores, você consegue utilizar o equipamento de entrada, com bom custo e vai te atender suficientemente. Se o problema não for tanto de dinheiro, aí você já pode pular para uma carretilha um pouco maior e pescar tranquilamente, ok? Eu espero ter ajudado. Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato com a gente. A gente tem nosso WhatsApp, que é o 11 945404368. Pode passar o WhatsApp, pode ligar. Se precisar de alguma informação, entra no nosso site também, que é o www.pescaaventura.com.br. Nas redes sociais, Facebook e Instagram, pesca e aventura. E tu, você seguindo a gente, a gente sempre posta dicas, produtos, promoções. E também, se precisar, passar um e-mail, é o vendas.pescaaventura.com.br. Eu espero ter ajudado vocês e, se tiver alguma dúvida, não hesite em nos contatar, ok? Obrigado, até a próxima.